Música E aí galera, tudo bem? Bem, estamos aqui de novo no DSS World, AV8B, na de ataque. É, vocês devem ter vindo aqui no vídeo por causa do título aí, né? É, eu sei. Quando eu tentei fazer isso a primeira vez, não deu. Então, agora que tem umas atualizações aqui, eu vou tentar mostrar o negócio aqui. O título aí já diz o que vai ser, né? Então, eu não vou falar nada, não. Vou entrar aqui na missão e vou mostrar para vocês. Mas aqui é o negócio, crianças, não façam isso em casa. Até enrolei a língua, não façam isso em casa, né? Se você fizer isso, os mecânicos da sua aeronave vão comer seus rins. Vou mostrar para vocês, acompanhem aí. Beleza, beleza. Estamos aqui no Parking Break. Belezinha, né? Então, vamos alinhar ali. Só fazer uma configuração aqui que eu preciso. Destravar. Beleza. Para quem não sabe, o AV8B Night Attack agora está com a marcha lenta aqui, que é o terror, viu? Se você vacilar aqui em cima da embarcação, você vai nadar na água gelada. E o pior é o meu ainda... O meu freio está no pé aqui, filho. Então, espera aí, pessoal. Só alinhar aqui para mostrar um negocinho para vocês. Beleza. Vamos virar aqui. Ah, é. Só mostrar um negócio aqui. Isso aqui, ó. É normal. NWS, para você virar uma curva normal, né? Espera aí. Vai, Fê. Quando você não quer, você vai, né? Vamos supor, vamos supor... Que você passou da sua marcação ali, né? Opa, op. Passou da marcação. Ai, ai, ai. O que eu vou ter de fazer? Tem um monte de neguinho aqui no deck que vai te xingar, né? O que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de empurrar o avião para trás. Essa aeronave, ela não dá ré como todas as aeronaves. Aqui não tem... Igual na base, que você tem os carrinhos aqui para engatar aqui e estacionar, não. Mas, a gente faz uns gatos aqui, que, ó, como eu falei, crianças, não façam isso em casa. Tá vendo o bocal aqui? Ó. Ó. Vai até 100, né? Aqui no DCS. O real, não sei como é que é, não. Onde estravar aqui? Beleza. Agora, dá uma aceleradinha bem de leve aí. Ah, pessoal. Crianças, não façam isso em casa. Senão, os mecânicos vão arrancar seu coração. Ai, ai, ai. Deixa o comandante de navio souber que você está fazendo isso. Ai, ai, ai. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar no mesmo lugar lá. Vai que você consegue. Eu acho que dá. Vai, vai. Não tem nenhum mancebo ali para mostrar para nós, né? Pera aí. Mais um pouquinho. Para sair da linha de pouso aqui. Eu acho que é aqui. Se não falo é a memória, é aqui. Pera aí. Só travar isso aqui. Senão, não tem de nadar aqui. E alguns milhões de dólares jogados no mar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Opa, parceiro. Aqui, ó. Ó, fora da linha de pouso. Ah, cara. É lógico que isso não pode ser feito, né? Mas o C-Ré, dá Ré? Dá Ré. Aqui no DCS, ele dá Ré. Eu garanto para você que aqui no DCS World, ele dá Ré sim, viu? Valeu, pessoal? Dica, lógico. Pode fazer isso não. Como eu falei, crianças, não façam isso em casa. Valeu. Fui. Esquece de dar o joinha e assinar o canal não, pessoal. Tchau, tchau.